Apoio cultural, instala o supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet. Hoje você vê o PTV na Expo 2010, o primeiro de três programas que irão mostrar os melhores momentos, as melhores imagens da festa que abalou, que balançou o Oeste Mineiro. Piuí na TV esteve lá, é lógico, com toda a sua equipe, equipe completa. Montou o seu estúdio country, entrevistou pessoas interessantes, registrou os melhores momentos, belas imagens, gente bonita, gente sorridente, calorosa. Mas tudo isso só foi possível graças à força dos nossos apoiadores culturais. Um grupo de marcas do primeiro time aqui em Piuí, que tornou possível o nosso trabalho lá no parque, o trabalho da nossa equipe. São empresas importantíssimas. Nós é que sabemos o quanto essas empresas são importantes para o Piuí na TV, são importantes para a cidade de Piuí. Elas ajudam a divulgar a nossa cultura e ajudam a divulgar as nossas tradições, as nossas melhores tradições. Muito obrigado, portanto, à Sona Elétrica, está aqui no telão. Muito obrigado à Autoescola União. Muito obrigado ao Café Utam. Muito obrigado à Calçado Santo Antônio. Muito obrigado ao Condomínio Residencial Belvedere. Muito obrigado ao Governo de Piuí. Muito obrigado a Minas Export. Muito obrigado a Prata Defumados. Muito obrigado a Prisminas. Muito obrigado a Prodoeste, empresa de formiga, não são só empresas de Piuí. Muito obrigado à Solução Imobiliária. E muito obrigado ao Estalo Supermercado. Nos próximos programas, a gente vai mostrar um pouco mais, você vai conhecer um pouquinho mais do dia a dia dessas empresas que ajudaram o Piuí na TV a fazer a cobertura dessa grande festa Piuense. Muito obrigado, portanto, a esses amigos, parceiros, que permitem ao Piuí na TV levar ao Oeste Mineiro as belíssimas imagens da nossa maior festa e um pouco da cultura Piuense. Muito obrigado. Bom, e agora, uma outra coisa. Você, durante essas três edições, você vai acompanhar também, a partir de hoje, os flashes do repórter Cicobi Credifor, com a Graziella Lopes. Você vai acompanhar as curiosidades, flashes sobre as curiosidades, sobre os bastidores, entrevistas com os artistas, entrevistas com visitantes, flagrantes, gente bonita, enfim, um painel, um vasto painel do que foi a nossa festa. O repórter Cicobi Credifor é patrocinado com exclusividade pela cooperativa de crédito de formiga, a Credifor, que, você já sabe, tem a sua agência aqui em Piuí, e está entre as sete maiores cooperativas de crédito de Minas Gerais. E, muito breve, também inaugura a sua sede própria aqui em Piuí, ali na Praça do Rosário. Você está vendo aí as imagens da nova sede da Credifor, do acabamento, já está na fase de acabamento. E, brevemente, ela passa a fazer parte, definitivamente, do cenário econômico Piuense. Então, pode aguardar que venha aí a nova sede do Cicobi Credifor em Piuí. Bom, e a gente já começa com o primeiro flash do repórter Cicobi Credifor. A Graziella Lopes mostra um pouco dos bastidores da festa, coisas que acontecem antes da festa começar. Vamos lá, repórter Cicobi Credifor. Então, quando você vê o Parque Tonico Gabriel em pleno funcionamento durante a Expo Piuí, você não faz ideia da maratona de trabalho que rolou aqui nos bastidores da festa nos últimos dias. A montagem da infraestrutura do espetáculo começa semanas antes, envolve muita gente. Nas reformas, obras, faxinas, vistorias, montagem de barracas, estandes, revisão de equipamentos, enfim. A armação deste grande circo, que durante quatro dias e quatro noites, fará a alegria de milhares de homens, mulheres e crianças. Nós estamos gravando este flash para o repórter Cicobi Credifor na tarde de terça-feira, dia 13 de julho. Portanto, menos de 48 horas antes da abertura da festa. E o cenário do Parque de Exposições é este. Este foi o flash inaugural do repórter Cicobi Credifor na Expo Piuí. Cicobi Credifor vem fazer parte deste sistema.